Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar nossa brincadeira aqui de Europa Aniversários 4. Quer saber? Eu vou deixar você posicionado aqui, porque quando eu fizer declarar a guerra em Netherlands, provavelmente vai ser minha próxima guerra. Eu pretendia declarar a guerra na Dinamarca primeiro, mas eu acho que é mais importante recuperar esses territórios de Netherlands, porque olha só, galera, Imperial Authority, tem um monte de territórios aqui, tá vendo? Que pertencem à Holanda e olha aqui o que acontece. Porque tem 18 províncias que pertencem ao Império, mas que estão com membros que não fazem parte do Império, meu Imperial Authority está sendo diminuído em 0.09, tá? Então isso aqui tá machucando bastante, tá? Eu provavelmente vou declarar minha guerra primeiramente contra Netherlands, aqui. Ok, dito isso, galera, deixa eu reunir esses exércitos aqui embaixo, meus exércitos de Carpet Synth, você pode vir pra cá, os dois caras podem vir pra cá e pra cá. Ah, você pode vir pra cá, perfeito, é isso, por enquanto é isso. Perfeito. Algumas menores ali pra serem feitas, o que que tá rolando? Que batalha é essa aqui? Tem 5 navios pesados, os outros derps, mais 49 galeões de combate, uau! 5 heavy ships de Wolf Bullions, mais 21 navios... É, algo me diz que aquilo ali vai dar bem errado. Eu não vou entrar nessa batalha aqui, não. Seria uma batalha perdida aquilo ali. Ok, o... É, ok. Tem 21 heavy ships aqui, mas... 9, mais a flagship. Em teoria deveria ser o suficiente pra derrubar isso aqui, mas eu não vou me arriscar não, acho que não vale a pena. Deixa eu pegar esses caras e levar pra cá de uma vez por trás. Porque esses caras aqui tão livres, então eu vou fazer isso e depois com esse navio aqui, eu pego alguns rendimentos aqui e levo pra cá, pra lidar com a Áustria. Acho que é melhor assim. Ok. E vocês também podem vir se posicionar. Vocês em particular, se possível, venham se posicionar aqui, vocês conseguem? Consegue, né? Vai ter que passar ali pela Rússia, mas você consegue, perfeito. Você tá descendo, os caras tão aqui, você vai subir, os dois caras tão se posicionando. Ok. Você vem pra cá, por favor. O que é isso? Tô convertendo isso aqui? Maravilhoso. Realmente preciso converter essas coisas, ok. Ok, ok, ok. Preparação, galera. O Toderps tão fazendo zoeira aqui em Castela. Sinceramente, o Toderps... O Toderps não faz diferença nenhuma pra mim. Tá, seria de extrema importância. Tipo, de extrema importância. Que isso aqui caísse de uma vez por todas. Ok? Como previsto, eles correram pra cá de fato. Esperando isso aqui, perfeito, ok. É, sem chance pro Toderps aqui, né? Simplesmente não vai dar nem graça. Ele dividindo os navios. Cara, os otomanos têm muitos navios. Uau! Confesso que eu tô impressionado. O poder do naval dos Toderps. Não me lembro de os otomanos ficarem tão fortes assim, navalmente falando. Eu, sinceramente, não me lembro. Ok, ok? Perfeito. Estou subindo pra lá. Estou ok. Aqui foi tudo pego. Maravilhoso. Esses dez regimentos aqui, eu posso usar talvez pra fazer carpet siege. Quero saber, venha pra cá. Você consegue? É, acho que aquilo ali é melhor. E vocês venham pra cá. Pronto. Ok. É isso. É isso que eu quero. É isso. Cinco de prestígio. Dez de alguma coisa. Nacional Tax Modifier, mas eu vou ganhar prestígio. Um advisor a mais. A nobreza vai ganhar vinte. Vai perder quinze influências. Por dois mil ducatos apenas. Cinco de prestígio. A nobreza vai perder quinze de lealdade. Vai perder dez de influência. Ou ela simplesmente vai perder lealdade. Se dá prestígio possível, advisor. Isso aqui... Vamos lá. Tanto faz. Não vai fazer diferença na minha vida isso aí, não. Ok. Vocês descobriram que eu estava justificando guerra em vocês? Sorry. Foi sem querer. Foi um pequeno vacilo ali. Foi totalmente sem querer. Fica tranquilo. Falando em sem querer. Rei Dinamarca. Deixa eu continuar justificando guerra em vocês. E vocês já tem um novo território, então não precisa me preocupar. Ah, eu já estou indo para lá. Ok. Deu maravilhoso que você me desse espaço para eu andar para cá, né? Pronto. Me deu. Thank you. Decide nisso aqui. McLeanburg, whatever. Olha onde está a castela. Ah, além disso, galera. Lembra que no último episódio eu tinha colocado esse exército aqui? Thank you. A jura é o seguinte. Eu ainda não quero nada com você. Paz em branco para mim está ótimo, tá? Paz em branco para mim está ótimo. Quanto de grana você tem? Não, paz em branco. Na verdade, deixa eu pegar esses caras primeiro. Traga para cá. Perfeito. E agora sim eu vou fazer paz em branco. Deixa os caras saírem daqui primeiro. Thank you. Agora sim. É, agora sim. Tchau. Valeu, a jura. É nóis. Tamo junto. Zanzibar, sua vez. Zazal, aliás. Não Zanzibar. Eu deveria ter feito a jura... Bom, já foi. Eu deveria ter feito a jura no lá os tratados deles. E aí você? Você já quer se entregar, né? Você me dar essas coisas aqui somente? Ainda não. Eu fico com vontade de recrutar um monte de mercenários desses lugares aqui para fazer carpetcins logo e terminar com essa guerra deles. Sinceramente. Mas mais importante do que isso aqui, tá? Do que isso aqui, de exigir qualquer coisa, seria interessantíssimo exigir a quebra de aliança com os otomanos. Simplesmente para eu não ter que lidar com esses caras de novo, tá? Seria muito chato. A mesma coisa serve para o Eirat. O Eirat, eu não tenho a mínima ideia de como nós vamos fazer para chegar lá. Acho que eu não tenho espaço para chegar lá. Na verdade, eu posso marchar até lá? Hum. Uau! De onde surgiram esses exércitos aqui? Só porque eu marchei para fora? Aí aqueles exércitos ali surgiram? Você consegue vir aqui? Vá lá. Aqui tem mercenários. É. Grande parte de mercenários, mas tem outros caras também. Isso aqui está me gastando um de ponto militar por movimento. Um burro provavelmente não vai querer integrar. Vai colocar só ele. Está sendo bloqueado aqui em alguma região. Para onde você está indo? Não, 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 não. Vocês, por favor, se posicionem aqui para atacar a Áustria. E esses três regimentos aqui de Carpet Seed também vêm. É isso. Para quando eu declaro a guerra na Holanda. Ok. Se os caras vêm retomando de volta, simplesmente não faz diferença. Isso aqui simplesmente não faz diferença. Daqui a pouco os outros derps vão ser meio que obrigados a se integrar. O mais importante aqui por enquanto. Ativa isso aqui, vai. Vem para cá. Pelo amor de Deus. Porque senão vai demorar uma eternidade. Onde o mercantilismo... Design... Aquilo ali que pode ser. Perfeito. Você já quer sair da guerra? Por apenas aquilo ali. Ok. Eu consigo pegar essas coisas? Não, né? Ficou muito. Tá, não vou pegar nada não. Só isso aqui está ótimo. Tchau. Thank you. Perfeito. Agora... Meus... Lançados. Vou colocar eles em Attack Mode. Pronto. Até porque do outro lado... Ah, falta Ark ainda também. Ah. Eu esqueci de Ark. Vou tirar eles. Assim que possível. Thank you. Ark, de fato, só... Não precisa anular com os Otomanos. Não precisa mesmo. Precisa de seus Clans em Min. Não sei porquê você tem Clans em Min, mas eu quero ir. E... Vou ter mais duas coisas aqui. Perfeito. Tchau. É isso. Dá pra parar de subir o Liberdesar desses caras? Uau! O Liberdesar dele está altíssimo. Caramba. Por quê? Por quê? Não tem grandes motivos. Não deveria, pelo menos. Mercantilismo, basicamente. Ok. Só pra não acontecer nada. Deixa eu rolar mais um general aqui. Perfeito. Ok. Tomanos. Provavelmente eles estão próximos de se entregar. É. Se eu conseguir tirar o Herat da Guerra, isso vai me ajudar a infinito. Põe esse cara de volta. É. Ok. Perfeito. Façam isso. Cuidado naquela rebelião pra mim. Ahn. Meu esponso. Come on. Deus do céu, que demora. Oi, Herat. Pra mim, me anunciou como novo rival? Por quê? O que eu fiz pra você? Não, não, não. Cliquei errado. Eu quero ver pra mim. Yep. Ok. Sorry. Ah, Deus do céu. Come on. Ok. 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 Thank you. Ei, o Herat. Sério que você não vai sair da guerra? Sério que você tem... Um Force aqui do lado. Nível 4. What the fuck? Pelo amor de Deus. Sai da guerra, Herat. Deixa eu desativar essa guerra. Você poderia, por favor, sair da guerra? E pelo amor de Deus, anule esse fucking tratado com os autoderms. O bom é a minha horda afugentando esses caras. É muito engraçado. Os autoderms já se entregam. Os autoderms já se entregam. Os autoderms já se entregam. Ok. Eu adoraria pegar essas duas províncias. Seria maravilhoso fazer isso. Mas eu acho que não vai ser possível. Só para interligar isso aqui. Seria realmente maravilhoso se eu conseguisse interligar aquilo ali. Talvez eu possa abrir mão de alguma província aqui atrás. Só para interligar isso aqui. Acho que isso aqui faz sentido. Ok, mas eu realmente quero fazer o Herat desistir dessa guerra. Dessa aliança. Porque não quero ficar lutando contra o Herat mais. Seria do outro lado do mundo. É, ô, mano. Para com isso aí, vai. Para de zoeira aí. Ah! Ah, mano. 35%. A gente consegue. 35%. 40%. 40%. A gente consegue. 40%. Ok, 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 ok. Calma. Revoltas. Vocês conseguem lidar com isso aí. Vocês se virem, na verdade. Eu simplesmente não quero ter que lidar com isso aí. Você passa para cá, por favor. Você consegue, consegue. Maravilhoso. Aqui está posicionado também. Cara, eu tinha que vir te ajudar aqui, né? Deixa eu te ajudar, Lente. Vou fazer isso e voltar para cá. Antes que você deixe de ser católico. Você vai acertar aqui. Ok. Ok. Finalmente. F***. F***. Olha aí. What? Why? Como isso é possível? Como isso é possível? Como isso pode ser possível? Sério. Ok. Vida com isso aí para os caras. Olha, Lente. Pelo amor de Deus. Sai da guerra. Olha, Lente. Sai da guerra. Eu quero que vocês venham os steps, steps, moves. Supply limit. Preciso de supply limit alto. E é para cá. Perfeito. Autodurps. It's time. Se entregue, me dê esse monte de província aí. Isso aí vai me dar 130... 109 de overextension. Vai ser uma porcaria. Eu preciso de 312 pontos. Eu tenho isso. Então, bye bye. Legal, autodurps. Vou ter que enfrentar um monte de problemas aqui. Com as minhas... Com a minha overextension, provavelmente. Sim, eu poderia entregar alguma dessas províncias para algum vassalo. Para eu não ter que lidar com toda essa overextension. Mas a ideia é conseguir o máximo de províncias possíveis. Então, não seria interessante simplesmente entregar isso aqui para os vassalos. Minha corrupção deve estar aumentando no infinito. Elis, o Wadilis. Você não deveria sair daqui? Assim, não faz sentido você fazer Cid aí. Ou particularistas. Não façam isso. Não façam. Assim, realmente não faz sentido você fazer isso aí. Uau, tem outro aqui. Faça isso enquanto os caras voltam. Não quero esse Royal Marriage. Seria maravilhoso que nascesse um herdeiro para mim, né? Porque meu cara já está com 48 anos e nada de herdeiro. Isso é bem ruim, para ser sincero. O que é isso? 10 de devastação. O que é isso? O que é isso? Ok, ok, ok. Rebeliões everywhere. A quantidade de exército que a Hungria tem. O que é isso? Falvo desproducido. Ok. Rebelos cruzaram a borda. Whatever. O que é isso? Me dá pontos diplomáticos ou um de reputação diplomática e custo de anexação. Eu não quero custo de anexação. Me dê os pontos. Quanto que custa isso aqui? Qual custa isso aqui? 1.095. Tá, eu vou jogar fora as ideias de exploração. Eu acho que chegou a hora. Eu preciso tanto da ideia religiosa quanto da ideia ofensiva. Principalmente da ideia ofensiva agora. As ideias ofensivas agora seriam maravilhosas. Não adianta eu jogar fora agora também. Na verdade, talvez adiante. Vou esperar essa tech e daí eu jogo ela fora. Alguém tem que cuidar disso aqui pra mim. Por que esses caras não fazem isso, né? Qual o problema desses caras? Porque eles me odeiam. Perfeito. Cara, deixa eu declarar a guerra de uma vez por todas na Holanda. Sério. Porque senão isso aqui vai ficar um pouco arrastado demais. Vamos colocar como objetivo aqui tomar Den Haag. Ok. Isso, você pode chamar a Áustria, não me interessa. Na verdade, Áustria. Por que eu não posso colocar você como Colibert de Genente? Ah, você é um tratado de paz com você. Ok. Deixa eu declarar a guerra em você, então. Cadê? Den Haag. Perfeito. Que esses caras venham. Whatever. Tanto faz. Vamos simplesmente declarar essa guerra aqui. Eu quero um cara com muita Sede aqui. Pode ser esse cara com três Sede. Pode ser. Ok. Por favor, bloqueei essa região. Vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ok. Infelizmente, eu não tenho exército aqui para me defender. Vou ter que contar com meus vassalos para isso. Provavelmente, esses caras já entraram na guerra. Cadê? What? Você não vai entrar na guerra? Entra na guerra? Só a Holanda veio? Mas aí não deu nem graça. Estou vindo para onde? Boa ideia. Esses caras vão dar uma passeada aqui. Ao menos esse forte aqui está com forte nível 4. Eu deveria evoluir para o nível 6. Grana, perfeito. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar. No próximo episódio, várias coisas vão acontecer. Eu preciso fazer cor nessas coisas aqui o mais rápido possível. Eu preciso tirar essas rebeliões aqui também. Esses caras estão aqui fazendo, sabe-se lá, Deus, o quê? Ah, agora eu sento. Ok. Você não tem nenhum outro. Na verdade, tem. Perfeito. Então, você vem para cá. Você vem para cá, para cá e para cá. Perfeito. Ok. Nessas series aqui eu posso chamar aliados para guerra. Mas realmente não faz diferença. Eu não preciso. Ok. Galera, eu vou encerrar, tá? Eu vou encerrar. Nós estamos muito perto do revoco privilégio. Eu acho que nós já temos quase os pontos necessários aqui. Eu sinceramente acho que nós já temos quase os pontos necessários. Se nós fizermos... Provavelmente, transformando essas coisas todas em core e estabilizando todas as coisas, nós vamos conseguir fazer o revoco privilégio. Provavelmente. Meu nome é o Aka. Como sempre foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço, galera. E até mais. Tchau, tchau.